Seja todos bem-vindos em mais um vídeo em nosso canal Quanto Ganhos Youtubers Oficial. Ainda não é inscrito em nosso canal? Eu te convido a você fazer parte da nossa família, inscrevendo-se, ativando o sininho e juntamente o seu joinha para você estar recebendo todas as notificações. A pedido de inscritos, eu quero apresentar o canal para vocês, Angélica Potoshock. Ela tem 51.759 inscritos. Eu já me inscrevi e já ativei o sininho. E você que não é inscrito, se você gostar, também faça o mesmo, que eu tenho certeza que ela irá amar. Vamos passar aqui rapidinho acerca do canal. Ela aqui dá boas-vindas para todos que chegarem lá e se inscrever. E deixa aqui o Instagram e rum aos 60 mil inscritos. Aderei no dia 20 do 4 de 2015 e tem mais de 2 milhões em visualizações. Agora, vamos passar aqui para os seus vídeos e começar por ordenar pelos vídeos mais populares do canal. Aqui são alguns deles, mas vamos aqui ressaltar um tour pela minha casa, a minha realidade. 811 mil visualizações, há sete meses atrás. Agora, vamos aqui passar para os vídeos mais antigos do canal. Mesversário caseiro da Luna, com 2.300 visualizações, há um ano atrás. Vamos passar aqui rapidinho para os vídeos mais recentes do canal. Esse foi o último vídeo que ela postou há um dia atrás, com 5.200 visualizações. Então, é um vlog, é um canal vlog, que passa aqui o seu dia a dia. E, desde quando ela iniciou aqui com as gravações, ela explica que ela vai mostrar o dia a dia, mais a vida da filhinha dela, que é uma princesa. Agora, vamos ver quanto é que o canal da Angélica, ele fatura aqui dentro do YouTube. Bora lá? O canal da Angélica tem 252 uploads que subiu na plataforma. E já falamos dos quantos inscritos ela tem, também das suas visualizações e quando o canal foi criado. A classificação do canal dela é der menos, nos últimos 30 dias, ela perdeu visualizações, mas ela não perdeu, porque eu fui confirmar lá no canal dela agora, e ela está com bastante visualizações. Mas, por qualquer razão, o YouTube retirou 85.380 visualizações do canal da Angélica. O porquê, a gente não sabe. E também retirou, nos últimos 30 dias, não, não retirou, aqui não retirou. Nos últimos 30 dias, ela teve uma quebra, mas ela teve aqui 501 inscritos. Não relata aqui os ganhos estimados de quanto ela fatura, mas a gente pode ter, sim, uma ideia de quanto ela fatura por dia. Aqui está. Aqui tem uma média diária de quantos inscritos por dia ela tem, é mais de 17. As suas visualizações ainda não foram contabilizadas no dia de hoje, mas, por exemplo, no dia de hoje, não. No normal, nos últimos 30 dias, mas até agora, ela já teve mais de 6 mil visualizações. Mas, no dia de hoje, que é dia 6 do 3 de 2019, ela tem, sim, boas visualizações. E os ganhos que ela tem, é um valor de 2 dólares, no máximo, por dia. Mas, tem dia que ela recebe 37 cêntimos de dólares, 70 cêntimos, 73 e 46, 66. É muito pouco. Então, o que a gente pode fazer pra poder mudar essa situação? Porque a Angélica, ela tem bastante inscritos e tem bastante visualizações. O que que acontece? Quem segue o canal da Angélica, tá pulando os vídeos, não está assistindo por completo. E, também, o que me chamou a atenção é que não está aparecendo anúncios no canal da Angélica. Mas, eu vou confirmar. E, quando esse vídeo sair, eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, afixado, que, realmente, eu constatei que não está a ter anúncios. Então, por isso, que ela não está faturando com o canal. Mas, a certeza, só quem pode ter é a Jéssica. Mas, nós sabemos que um canal sem anúncios, ele só tem visualizações. Ele não tem rendimento monetário. Agora, o porquê que isso aconteceu? Só a Angélica sabe. Então, me chamou muita atenção, quando eu vi aqui os ganhos, né? Essa quebra de visualizações, porque o YouTube retirou, como aqui foi comprovado, retirou aqui, nos últimos 30 dias, eu vou puxar o zoom pra vocês verem, nesses últimos 30 dias, o YouTube tirou 85.380 visualizações. Mas, como esse YouTube anda um bocadinho, assim, atrapalhado, tem dia que as contas estão de uma maneira, no outro dia está mais, no outro dia está menos. Então, está aqui uma instabilidade muito grande dentro, mesmo, das configurações do YouTube. Então, vamos esperar pra ver quanto é que o canal da Angélica, na real, fatura. E vamos continuar apoiando. Essa guerreira, essa mulher linda, eu posso contar com vocês, gente? Porque se vocês vieram aqui, né? Pedir que eu trouxesse o canal da Angélica, eu tenho certeza que vocês gostam da Angélica e deixa lá, sempre, o vosso fortalecimento para esse lindo canal. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho e deixa aí embaixo nos comentários quem é o seu YouTuber favorito. Beijinhos, até a próxima! E se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho, 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 at